Ano Novo Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Do livro Vida e Caminho, pelo Espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Do livro Vida e Caminho, pelo Espírito de Emmanuel,